Diante da grande quantidade de novos casos de Covid e da grande transmissão dessa nova variante, o Vida Saudável vai dedicar um bom espaço do programa para tirar dúvidas que são frequentes. Por mais que a gente já conviva há dois anos nessa pandemia, sempre há dúvidas, porque muitas informações elas mudam. É um vírus novo, existem novos estudos, enfim. A gente vai contar aqui com a participação da doutora Elna Amaral, ela é infectologista e a gente vai ter uma entrevista aqui com ela e eu tenho certeza que são informações que vão te ajudar de alguma forma. Seja bem-vinda, doutora Elna, aqui no Vida Saudável mais uma vez. A gente sempre podendo contar com a sua ajuda aqui nesse momento. Sim, sim, obrigada pelo convite. Então vamos começar agora com as principais dúvidas. Eu acho que por mais que a gente fale, doutora Elna, quando a doença chega dentro do nosso lar, aí você fica já naquela dúvida, aí bate a dúvida novamente, né? Então vamos começar com os sintomas. Eu acho que muita gente hoje fica na dúvida qual o sintoma da gripe, qual o sintoma da Covid. Os sintomas das doenças respiratórias, de um modo geral, são sempre muito parecidos, principalmente no começo. Você pode ter a dor no corpo, febre, dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça. É muito difícil a gente diferenciar só pelos sintomas unicamente qual é o vírus exatamente que está acontecendo. Você vai ter desde coronavírus, você tem vírus influenza, vírus sensicial respiratório, rinovírus, vários vírus que são comuns do nosso trato respiratório podem acontecer e causar essas infecções. Então às vezes é muito difícil só pelos sintomas a gente diferenciar. Na Covid, quando começou a pandemia, a gente tinha alguns sintomas que ajudavam bastante, principalmente um que é bem característico, que é a perda do paladar e do olfato, que chama bastante a atenção para coronavírus, que a gente não vê tanto nos outros vírus. Mas no modo geral, os sintomas são muito parecidos. E na pessoa pós-vacina, agora que os sintomas ficaram muito leves, muitas vezes, então eu encontro muitas pessoas que dizem assim, Ah não, eu acho que não é Covid, porque eu estou sentindo só uma dor de cabeça, uma dor de garganta, nem dei febre. E um leve mal-estar. Aí vai fazer o teste e é Covid, porque é uma pessoa vacinada. Então acaba que os sintomas ficam bem levinhos, parecendo de um resfriado de outros vírus. A gente pegou uma cartelinha do Butantan, com o governo de São Paulo, que tenta diferenciar os sintomas entre gripe e Covid-19. Queria que a senhora comentasse essa cartela, esses sintomas. Certo. A gripe, realmente, a febre é muito súbita e intensa. É muito comum que a pessoa dê febre bem alta, inclusive confunde bastante com dengue, porque pode chegar até aquela febre e dor no corpo, que lembra dengue, dor de cabeça. A tosse, que aí já diferencia um pouco a dengue, algumas vezes dá também tosse com dor de garganta. Mas na gripe, a tosse começa seca, depois com a evolução ela pode se tornar bastante produtiva. O mal-estar e a coriza, que é uma coisa bem característica das síndromes gripais, de um modo geral, na gripe ela é bastante intensa. No Covid, você tem a febre com a tosse persistente, geralmente seca, não evolui tanto para uma tosse mais produtiva. Então a tosse da Covid, ela não é aquela tosse cheia. Ela não evolui para uma tosse cheia. Dificilmente, a não ser que você faça uma infecção associada, geralmente é uma infecção bacteriana, outras coisas, é o mais comum. Dor de cabeça e dor de garganta estão muito presentes nas duas e Covid dá menos a dor no corpo do que o influenza. E a febre costuma ser mais baixa. Isso sempre, no começo a gente percebia, como eu falei agora, com a vacina muda um pouco, mas no começo a gente já conseguia fazer um pouco essa distinção. Com essa nova variante, doutora Elna, eu vejo que muitas pessoas relatam a dor de garganta. Parece que ela está presente em todas as pessoas que estão com Covid. E a questão já da perda do paladar, eu acho que, não sei, uma impressão que eu tenho, parece que diminuiu esse sintoma. É uma impressão real. As pessoas não relatam tanto. É real. Lá no começo a gente tinha bastante pessoas sentindo a perda do olfato e do paladar, a dor de garganta acontecia, mas era mais leve. Nessa nova variante, essa nova onda que a gente está vivendo, a gente percebe uma queixa maior de dor de garganta e são poucas as pessoas que perdem olfato e paladar e quando ele se altera é por um curto período de tempo. Então isso pode realmente ter a ver com a própria característica do vírus, que vai causando alterações diferentes dependendo da variante que está circulando. Quando fazer o teste? O teste deve ser feito quando você tem... O teste só vai ter valor, começa por aí. Geralmente o valor dele maior é depois do segundo dia de sintomas. Às vezes as pessoas começam o sintoma, fazem o teste no mesmo dia, dá negativo, mas a gente não pode dizer que dali não é Covid. Outra coisa, contar os sintomas. Eu vi um médico falando, me corrija se eu estiver errada, que você deve começar a contar os sintomas, por exemplo, se você sentiu hoje dor de garganta, então o primeiro dia de sintomas só é amanhã. É, as primeiras 24 horas é o do dia seguinte. Então você não pode fazer o teste, tipo assim, senti dor de garganta hoje e vou fazer o teste amanhã. Não, você deve fazer só no outro dia. Isso, depois de amanhã. No caso, com pelo menos 48 horas, o teste já pode detectar. E aí você vai fazer o teste quando tiver pelo menos dois dos sintomas que podem ser sugestivos. Por exemplo, uma febre ou dor no corpo, uma fadiga, um mal estar com dor de garganta, dor de garganta e nariz escorrendo. Então ali já podem ser sintomas sugestivos de Covid ou de outro vírus. Passadas pelo menos 48 horas, você pode fazer o teste para saber se é ou não é. Aí vamos falar agora quais os tipos de teste. Tipos de teste para Covid. Exame de secreções, que é o RT-PCR. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse exame. Esse exame é o que é feito no laboratório. Ele é um exame que não é esse do teste rápido, né? Ele é um exame bem mais minucioso, que vai detectar o material genético do vírus. Dentro de laboratório, no caso aqui, o laboratório de referência, o laboratório central do Piauí faz esses testes aqui. Assim como todos os laboratórios centrais, alguns laboratórios privados também, que é um teste muito mais específico, que vai fazer a diferenciação do material genético. E é a partir desse teste que a gente consegue fazer, mandando para um laboratório mais especializado, e aqui no caso o laboratório central também já começou a fazer, a diferenciação das espécies. Primeiro faz esse teste para depois levar o material e descobrir qual é a variante. Eu vi na cartelinha que ele é feito com cotonete. Esse é com cotonete e pode ser com sangue também? Não, esse aí tem que ser com cotonete. Com suave. Isso, o suave a gente coloca lá no nariz, bem no fundo, para pegar as células lá do fundo, né? Da faringe e também das forças nasais. E você pode usar esse mesmo suave para dois testes diferentes. No caso, você pode... A forma de coleta é a mesma, mas os testes são diferentes. Você tem o teste rápido. Então, esse que a gente faz na farmácia, com cotonete, não é esse RIT-PCR? Não, PCR não é. É a mesma forma de coletar, mas o final do material vai ser diferente. Lá na farmácia, eles vão colocar num liquidozinho, pegar o liquidozinho e botar numa plaquinha e já sai o resultado. Pronto. Poxa, que as pessoas fazem mais, né? É, exato. Porque ele é mais acessível e o resultado é rápido. E aí você, a partir dali, ele detecta as proteínasinhas do próprio vírus e o teste já acusa. Esse teste do laboratório, que é feito no laboratório central, por exemplo, ele vai separar o material genético do vírus. Aí esse ele é mais... Eles conseguem guardar, inclusive, esse material para depois descobrir qual é a variante. Isso é possível fazer. Ah, então eles conseguem dizer até qual é a variante. Exato. O teste inicial vai dizer se é ou não coronavírus, né? Sars-CoV-2. E eles podem mandar esse mesmo material para um laboratório, no caso aqui já está fazendo, o Lascinha já vai começar a fazer, para saber os subtipos, as variantes daquele coronavírus. E esse ele pode identificar, por exemplo, se você está ou se você já teve ou não? Não, esse teste, ele é basicamente da fase aguda da doença. Então, se você já teve, ele vai dar negativo apenas. Ele só diz se você tem ou se você não tem o vírus no seu trato respiratório. Que você deve fazer 48 horas depois do primeiro, do dia que você sentiu os sintomas. Isso, e preferencialmente até o sétimo, oitavo dia, porque depois daí, se você deixar passar esse tempo, a chance de detectar o vírus a partir desses testes também já fica mais difícil. Vamos colocar a próxima cartela? Esse são os testes rápidos, né? Que podem ser feitos na farmácia, que a gente até já comentou, né, doutora? O resultado sai em 15 minutos. Ele avaliou a presença de anticorpos para o novo coronavírus ou de antígenos. Ou de antígenos. É porque são dois tipos de testes. O de anticorpos, na verdade, é o que é feito no sangue. Que a gente fez isso bem no começo, quando a gente não tinha esses testes rápidos de antígenos. Que é uma picadinha aqui? Isso. Então, esse teste rápido pode ser por suave ou pode ser por picadinha no dedo? É, mas são dois testes diferentes que saem resultado rápido. A gente pode usar o do sangue para detectar anticorpos do vírus, que é uma plaquinha também, que olhando parece muito com a mesma plaquinha do suave, mas são diferentes. E tem o teste do suave, que é aquele lá que bota no nariz e faz na hora. Também é teste rápido. A diferença é que esse teste rápido do suave, ele vai detectar proteínas do vírus. E o teste do sangue detecta anticorpos contra o vírus. A gente usou bastante esse teste no começo, quando a gente não tinha esse teste rápido. e tinha o RT-PCR, mas era bem mais demorado o resultado, né? A gente usou muito para saber se a pessoa já tinha, se estava com Covid ou não, ou se já tinha tido contato com o vírus ou não, porque ele detecta anticorpos contra o vírus. Se aparecesse IgM, quer dizer que a pessoa estava, tinha tido contato com o vírus ali nos últimos 15 dias, no máximo, né? 15, 30 dias, que ele fica positivo. Isso, a pessoa tendo tido sintomas, a gente dosava no sangue. Hoje, ele perdeu bastante a importância, porque quem é vacinado, ele também vai acusar. Então, como todos estamos vacinados, vai criar um confundimento nesse diagnóstico, se aquilo que você está sentindo é Covid mesmo, ou só deu aquele reagente no teste por causa da vacina. Esse que a prefeitura faz, nesses pontos de testagem, e esses que são feitos na farmácia, são por suave. Isso, são parecidos. Que vai dizer se você está contaminada naquele momento. Naquele momento, exatamente. São os testes de antígeno. Ok, então. Coloca a próxima cartela aí. E o exame de sangue, aquele que você pode fazer no laboratório, né? Esse é para saber se você já foi contaminada, é isso, doutora? É isso. Esse aqui você colhe o sangue, que corresponde ao mesmo da plaquinha lá, que você vai dar reagente e não reagente de anticorpos. Você também pode colher o sangue e fazer essa sorologia no laboratório, que vai dizer IgM ou IgG para Covid. Mas ele só vai me dizer se você já teve ou não contato com o vírus. Esse não vai... Hoje, com a vacina, ele acaba tendo positivo muito por conta da vacina, porque você já gerou anticorpos pelo estímulo das duas, três doses. Hoje, então, acho que quase 80% da população aqui vai ter o anticorpo já no organismo. Isso mesmo. Agora, vamos falar de isolamento, porque eu acho que essa é uma fase que está muita gente na dúvida. Como que faz esse isolamento? Por quê? O que acontece, doutora Elna? Uma pessoa da família começa com os sintomas. O resto da casa está tudo bem. Faz o teste, dá positivo. Aí, geralmente, todo mundo na casa acaba fazendo o teste sem sintomas e dá negativo. E aí, alguns dias depois, começam os sintomas em outras pessoas. Como que deve ser feito esse isolamento? Se essa pessoa que estava doente estava em isolamento, já pode ter contato com outro que testou positivo depois? Dê uma dica aí, por favor. Vamos lá, vamos tentar fazer um raciocínio mais prático. Se tem uma pessoa na casa que tem Covid, e, obviamente, na hora que ela descobre que tem Covid, às vezes, quando começam os sintomas, ela já tenta se isolar do resto da casa até poder fazer o teste com 48 horas. Mas é comum que ela fique ali com os sintomas, só vai se isolar realmente quando sai o resultado do teste. Fica sempre na esperança de, não, é uma gripe, eu não vou, eu estou com alegria. No mínimo, ela já passou 48 horas sintomáticas junto com as pessoas na casa, ou pelo menos aquelas 24, 48 horas antes de manifestar sintoma que ela nem sabia que estava com Covid e já está transmitindo, que é importante falar disso. A gente transmite Covid, 24 a 48 horas antes de manifestar sintomas, você já está transmitindo. Mas é menos do que com sintomas? É, é menos. O sintoma, ele intensifica mais, mas transmite. Então, imagina que você está numa casa com sua família, todo mundo sem máscara, juntos, comendo juntos, se abraçando, beijando. Então, ali você já está transmitindo e não sabe. Quando você percebe que está com sintomas, ou quando sai o teste positivo, aí você vai para um quarto e se isola. Mas a sua família já teve contato com você e podem desenvolver sintomas a qualquer momento. Então, quanto tempo esperar? A recomendação é que espere pelo menos sete dias, porque se ela teve contato com alguém com Covid, dentro de sete dias ela vai manifestar os sintomas, caso ela vá ter esses sintomas, e depois ela vai manifestar dentro desse intervalo. Ah, então, se você tiver contato com alguém que teve Covid, você tem um prazo de até sete dias para desenvolver algum sintoma. Isso, a média é em torno de cinco a seis dias, a gente arredonda para sete dias, porque geralmente se passou do sétimo dia, você não manifestou nada, possivelmente você não foi infectado, ou teve uma forma assintomática, daí algumas pessoas fazerem o teste para saber. E quem é assintomático que transmite? Pode transmitir, também é comprovado que transmite, mas numa intensidade muito menor. Bom, exatamente, e aí o que acontece comumente, e até tem uma certa validade, bom, eu descobri que uma pessoa da minha casa está positiva, eu vou testar logo todo mundo da casa, certo, mas se derem negativos, pode ser que mais alguém já esteja positivo, né, porque aquela pessoa 48 horas já estava transmitindo, mas se der negativo não quer dizer que eles não pegaram, você tem que esperar sete dias do dia do último contato com aquele familiar, ou seja, o dia que ele se trancou no quarto, ali eu começo a contar sete dias, para então saber se as demais pessoas da casa, só depois desse prazo, saber se as demais pessoas da casa tiveram, ou assintomático, através de teste, ou mesmo começando sintomas. E aí vem o isolamento, que é, o ideal seria isso, a pessoa que está com Covid se isola, e as pessoas da casa ficam ali, sem contato com outras pessoas de fora, porque elas podem também já começar a manifestar sintomas, e disseminar lá fora. Então fica um isolamento, um isolado isolamento do isolamento. Depois de sete dias teve sintoma, quem vai tendo sintoma vai se isolando, quem não tem até o sétimo dia faz o teste se quiser. Mas aí quem já teve, pode ter o contato já com o que está doente, porque já é o mesmo problema. Já fiquei bom, passei os meus dez dias de isolamento, já posso sair tanto para fora, porque já não transmito mais, né, já desde que esteja 24 horas pelo menos assintomático, e posso entrar em contato com quem está, porque eu acabei de ter, e eu tenho uma imunidade por um período. Aí ficou a minha dúvida agora, doutora Elna. Tá, eu já peguei, aí eu posso sair, fiz meu isolamento, estou negativo sete dias, mas aí, sei lá, um filho continua lá, eu tenho contato com ele, eu não vou pegar esse vírus do meu filho e levar de novo para fora? Se você, aí vem a história da higienização das mãos e dos cuidados. Se você tem cuidado de higienizar as mãos, por exemplo, você tendo cuidado com seu filho, direitinho, você sai de casa higienizando as mãos e indo para fora, você não vai levar esse vírus desde que tem esses cuidados de higiene. Você deixa de transmitir pela respiração. No organismo, ele não vai se instalar mais. Ele pode ficar aqui nas mãos. Mas ele também não fica muito tempo aqui não, né? Não, aí isso varia muito, tem uns estudos mostrando que demora muito. A gente já falou aqui com um biólogo, ele disse que não fica tanto tempo. É, não fica tanto tempo e também depende da superfície, depende de uma série de fatores, né? Mas no geral, não. Se você faz a higienização das mãos com frequência, né? Saiu de casa ali, já deixou ele ali e saiu, você não está... A pessoa deve fazer o teste, por exemplo, do suave, sem sintomas? Ele pode acusar que você está com o Covid? Pode, porque tem pessoas que fazem forma assintomática ou sintoma muito leve, tem pessoas assim, ah, eu tive um leve mal-estar, resolvi fazer o teste e deu positivo. Agora, depende muito da carga viral, que a gente chama, né? Claro que quando a carga viral é muito baixa e nos assintomáticos ela é baixa, o teste pode não detectar, né? Ele pode vir não reagente e a pessoa estar com Covid. Agora, se ele detecta, a gente sabe que tem Covid, porque se detectou é porque tem Covid. Agora, se deu negativo, a gente não pode excluir 100% de certeza que a pessoa realmente não tem se ela tem sintomas muito clássicos. Às vezes a gente até pede para repetir com 48, 72 horas para ter realmente certeza se não é. Ou fazer um teste porque, por exemplo, o RT-PCR é mais sensível do que o teste de antígeno. Ou seja, acontece o teste de antígeno, dá negativo e o RT-PCR dá positivo porque ele consegue captar mais material genético do que o teste de antígeno que pega mais proteínas. Vamos falar agora das formas de contágio, gente. Coloca aí as cartelas no ar para a gente poder, para nos guiar aqui a gente entender um pouquinho como é que as pessoas pegam Covid, né? Transmissão da infecção por meio de gotículas respiratórias. contendo o vírus. Ou seja, a gente falando, né? Você falando, pode transmitir a Covid. Pode, exatamente. Essa é a forma de transmissão. É a principal forma de transmissão, inclusive, né? A gente fala muito da transmissão pelas superfícies, pelos contatos. A gente sabe que pode acontecer se uma pessoa tocou, né? Laçou o nariz, tocou na mesa e eu toco minutos depois e pego em mim. Existe a chance. Agora, a principal forma de transmissão, com certeza, é essa forma do contato muito próximo sem máscara. Por isso que é importante a máscara, né? Isso mesmo. Então, vamos colocar a segunda forma de contágio aí. Já colocamos. É o contato por meio direto de uma pessoa infectada, por exemplo, durante um aperto de mão. E a pessoa, né? Pegou no nariz e aí vai falar com você, pega na sua mão e aí você pega no olho. Exatamente. Essa seria a forma de transmissão por contato. Isso, que a gente tem evitado agora pegar na mão, exatamente, por causa desse risco. A terceira cartela, por favor. E a outra transmissão seria por meio da exposição. Essa a gente não já falou, gente? Ah, não. É porque tem aerossóis que são pequenas gotinhas que ficam suspensas no ar. Que fica pairando no ar, né? Isso, por alguns minutos. Já essa é aquela do espirro e da tosse. É, que é o direto. Por isso que pede a etiqueta, né? Agora pede que você vá tossir aqui no... É, evita usar a mão para proteger porque na mão você vai usar. Aí você tá tossindo o braço que a chance de você tocar em alguma coisa ou em alguém com o braço é bem menor. Eu agora tô com a mania de abrir as portas assim com o cotovelo, sabe? Pra poder evitar o contato. É, isso é uma mania que às vezes muitos hospitais a gente já tinha de, né? De abrir tudo com o ar, né? E tudo que pega já vou passando o álcool, vou passando. Tô escapando, doutora Elna. Graças a Deus, tô escapando aqui. Mas a gente ficou com a mania. Nenhuma vez ainda, né? Não, nem eu também. Mas assim, você fica numa sua ação. Eu não sei se você tá em casa que não pegou ainda, você fica assim como se estivesse com a senha na mão, né? Exatamente. Que horas vai ser a minha vez? Porque, espero que não chegue a minha vez, a gente já tá vacinada, mas eu queria falar depois sobre isso. Por que as pessoas vacinadas ainda continuam pegando a doença, gente? Tem gente com três doses que continua pegando a doença. Ainda bem que de uma forma mais leve.